Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida bem sua Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal e eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoar, abençoar Vou correr com você até o fim Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Me quis tirar do mal e eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmãos E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoar, abençoar, abençoar Vou correr por você até o fim Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas que amigo e irmão meu Valeu Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Eu sei que pra você também Obrigado.